Não sei se dentro de você existe um pouco de mim, mas dentro de mim existe muito de você. Camon, a banda mais apaixonada do Sul. Nasci na cidade na vida de luz, você nasceu na roça na vida de luta, mas pra ter você eu largaria a luz. Não é dinheiro que traz felicidade, feliz é quem tem amor, e se não tiver você, tudo perde o valor. Pago a vida de luz por uma simplicinha, eu troco minha mansão por uma casinha, só pra estar com você. Que toda noite durme de gonzinha, troco minha Lamborghini por uma carroça, em que se essa cidade vou morar na roça. Se eu tiver com você, é o que me importa. Hoje vou a sua casa, me segue no portão, coração desarrumado. Em longe dos seus carinhos, eu já procurei amigos, com os braços de outra pessoa. Tô num momento feliz, tô muito bem. Aí me aparece você, tão linda e dizendo que me quer, mas eu sou do tipo que quando ama, não trai a minha mulher. Você tem cheiro de separação, mas uma noite não é mais que uma vida. O teu sobrenome é traição, me dá licença que eu já tava de saída. Se fosse você no lugar dela, não faria isso. Se fosse você no lugar dela, não trai a minha mulher. Se fosse você no lugar dela, não trai a minha mulher. Olha eu aqui de novo na meja do bar Bebendo só o uísque pra desabafar Não fale o nome dela, por favor garçom Pra não me ver chorar Eu tô bebendo todas pra me distrair Se você for fechar, eu não quiser sair Me põe naquele canto que depois de tonto sei que vou dormir Tô sofrendo demais, sai, ai, ai, coração tá doendo Se ela não voltar quando eu acordar, continuo bebendo Tô sofrendo demais, sai, ai, ai, coração tá doendo Eu tô bebendo desde as três da tarde São quatro da madruga e não passou essa saudade Eu admito que passei da conta, mas se eu tô bebendo assim é porque não tá sendo fácil E toda vez que ela me acordar, eu sempre caio na balada responsável Amigo, se eu sofrer esse bafômetro vai passar do limite Eu tô bebendo assim é porque eu tô bebendo assim é porque eu tô bebendo assim é porque não tá doendo Eu tô bebendo нашту também é porque eu tô bebendo assim é porque éação tá do Soo Será que você não tem dó do pobre cachorrinho Que vive chorando e sofrendo sozinho Igualzinho a mim, morrendo de saudade Oh, saudade Se não for por mim, vem aqui pelo nosso cãozinho Que também te ama e quer os seus carinhos A gente tá sofrendo, eu juro É verdade Calma que não é por mim que eu estou te ligando Nosso cachorro de estimação anda sempre chorando Sobe na cama e chora no seu travesseiro Não come nem sai do quarto, deve ser o seu cheiro Preciso dar um jeito nesta situação Eu e esse cachorro nesta solidão Nós estamos no fundo do poço Ele chora e eu sofro Será que você não tem dó do pobre cachorrinho Que vive chorando e sofrendo sozinho